Olá fulanos, tudo bem? Nós estamos na playlist de parasitologia e o assunto do vídeo hoje é esquistossomose Eu sou Natália, a fulana que vos fala estudante de biomedicina Para começar, o agente etiológico que causa doença conhecida como esquistossomose é ninguém mais, ninguém menos do que esquistossoma mansone principalmente falando então no Brasil, mas nós temos também outros agentes etiológicos como por exemplo o esquistossoma hematóbio e o esquistossoma japônico a gente vai falar principalmente do esquistossoma mansone, tá pessoal? Então o habitat dele é o sistema porta intraepático e vasos no mesentério quando a gente for ver o ciclo de vida a gente vai entender um pouquinho melhor mas já para esclarecer a transmissão acontece pela penetração ativa na pele e mucosas e ele é um parasita heteroxênico então o que significa que para ele completar o seu ciclo de vida ele precisa de dois hospedeiros diferentes sendo o hospedeiro definitivo o homem e o hospedeiro intermediário o caramujo do gênero bionfalária sobre a morfologia dele então nós temos o ovo que tem um espinho lateral muito característico logo a gente vai conferir melhor na imagem tem o miracídio que é uma larva ciliada então o ovo dá origem ao miracídio tem os esporocistos que se dividem por poliembrionia eles estão dentro do caramujo e vieram do próprio miracídio temos também a cercária que é uma larva que tem a cauda bifurcada e que ela fica em lagos em rios e tem também os esquistossômulos que vieram da cercária veja bem o ovo deu origem ao miracídio que deu origem ao esporocisto que se transformou no esporocisto que se transformou na cercária e que se transformou no esquistossômulo e o esquistossômulo ele já é hematofágeo ou seja ele se alimenta de sangue e temos também o verme adulto macho e fêmea que possuem o que nós chamamos de dimorfismo sexual o que significa que o verme macho é bem diferente do verme fêmea e a gente vai conferir aqui na foto tá aqui então o verme macho e fêmea juntos porque eles são um casal perfeito e ficam juntinhos todo o tempo nós temos aqui esse que fica por fora é o macho ele possui duas ventosas e essa daqui que só dá pra ver um pedacinho dela é a fêmea perceba que ela está dentro de uma estrutura do macho que nós chamamos de ginecóforo e eles ficam grudadinhos o tempo inteiro aqui a gente pode ver então o ovo do esquistossoma que tem o espinho lateral que é muito característico aqui a gente tem o miracídio que é uma estrutura então que possui cílios no seu exterior essa aqui é a cercária que já é a larva que penetra ativamente na pele do ser humano e a cauda bifurcada dela aqui então no microscópio o verme adulto macho e a fêmea que fica então com boa parte dela dentro do macho que na verdade não dentro do macho mas naquela estrutura que a gente chama ginecóforo a impressão que dá é que ela está dentro dele mas ela não está dentro dele ela só está coladinha com ele e aqui o ovo também visto no microscópio com o seu lindo e maravilhoso espinho lateral prosseguindo vamos então falar um pouco do ciclo biológico do esquistossoma mansone bom primeiramente nós temos o ovo e caso esse ovo alcance um lago ou um rio ele pode muito bem se diferenciar em miracídio que é aquela estrutura que nós já vimos esse miracídio ele quer e precisa penetrar no molusco para sobreviver quem é esse molusco? o caramujo do gênero bioalfalária que a gente falou que é o hospedeiro intermediário então esse miracídio nada aleatoriamente até encontrar o caramujo nesse lago ou nesse rio após a penetração no caramujo começa então a diferenciação em esporocisto aqui nesse momento vai haver então a reprodução por embriogenia que vai dar origem a muitas cercárias e essas cercárias vão tentar penetrar ativamente na pele do ser humano seja na pele ou na mucosa se ele conseguir lembrando que ele pode ficar até 48 horas vivo na água procurando um hospedeiro mas a maior parte da atividade dele vai se dar nas primeiras 8 horas ela vai tentar também penetrar em outro hospedeiro que não seja o hospedeiro definitivo dela como por exemplo um outro animal que esteja suscetível ali no momento mas em nem todos os animais ela vai conseguir completar o seu ciclo de vida no ser humano por exemplo ela consegue caso ela consiga então adentrar na pele ou na mucosa do ser humano ela vai se diferenciar em esquistossômulo ela vai perder aquela cauda bifurcada que a gente comentou aqui ela já vai começar a se alimentar de sangue e ela vai cair na circulação na circulação ela vai passar pelo coração pelo pulmão pode alcançar outros órgãos do organismo humano mas o lugar onde ela gosta de ficar é nos intestinos principalmente ali na circulação do mesentério então nos vasos sanguíneos que irrigam aquela região do corpo e também no sistema porta intra hepático ela gosta de ficar então perto do fígado e perto do intestino então quando ela chega no órgão de eleição ela já é um verme adulto se houver fecundação entre macho e fêmea começa então a ovoposição e esses ovos é muito interessante porque eles ficam perto do fígado quando a fêmea vai liberar os seus ovos ela migra juntamente com o macho para os vasos do intestino inclusive ela vai contra a corrente sanguínea e libera os seus ovos e esses ovos podem alcançar a luz do intestino e se alcançarem vão ser então liberados nas fezes e podem novamente caso encontrem água podem novamente iniciar o ciclo biológico os sintomas da doença são divididos principalmente entre fase aguda e fase crônica mas essa divisão é principalmente didática na fase aguda nós podemos observar febre dores abdominais mal estar diarreia e na fase crônica pode ter também uma queda nesses sintomas e começar sintomas que são exclusivamente intestinais ou intestinais e hepatosplênico e também cardiopulmonar no caso dos sintomas hepatosplênicos são sintomas que acabam atingindo o fígado e o baço e o cardiopulmonar sintomas que atingem inclusive inclusive escrevi pulmonar mas é pulmonar acabam atingindo então o coração e o pulmão isso não quer dizer que não deixa de atingir o intestino isso aqui é uma somatória mas esses sintomas vão depender do grau de parasitemia do sistema imunológico da pessoa inclusive da idade dela podem variar bastante e a maioria das pessoas acabam sendo assintomáticas a esquistossomose esses sintomas também variam de acordo com o ciclo biológico e com o lugar onde o esquistossoma mansone se encontra por exemplo a cercária normalmente provoca dermatite os esquistossomulos podem provocar pneumonia que é então uma inflamação no pulmão linfandemia febre e hepatosplenomegalia que é o aumento do fígado e do baço já os vermes adultos se alimentam de ferro e de glicose então a pessoa pode ter uma anemia um problema em relação a nutrição e os ovos podem provocar um granuloma isso porque nem todos os ovos conseguem alcançar a luz do intestino e ser liberados nas fezes alguns ovos vão ficar no hospedeiro definitivo e não vão conseguir continuar o seu ciclo biológico esses ovos vão acabar produzindo uma resposta imunológica do organismo humano para a formação de um granuloma então o granuloma é nada mais nada menos do que uma reação do sistema imune do hospedeiro numa tentativa de combater este organismo estranho que foi detectado um outro sintoma interessante e característico da esquistossonose é a acite então aquela barriga d'água também é um dos sintomas em casos graves o diagnóstico é feito principalmente por critérios epidemiológicos clínicos e laboratoriais então primeiramente leva-se em consideração se a pessoa mora em uma área endêmica da doença ou se ela viajou para uma área endêmica há pouco tempo no caso da clínica como os sintomas da esquistossomose são muito semelhantes aos de várias e várias outras doenças acaba-se tendo a necessidade do exame laboratorial e esse exame laboratorial é feito por exames de fezes e exames imunológicos o tratamento eu vou deixar na descrição do vídeo e a prevenção é feita principalmente por saneamento básico assim como diversas e diversas parasitoses que nós vimos aqui no canal o controle de moluscos também pode ser favorável para a erradicação da doença porque o molusco é o hospedeiro intermediário e também o tratamento dos doentes é imprescindível tanto para a vida da pessoa afetada quanto para os demais porque se as fezes dela contaminada atingirem águas de lagos e rios o parasita pode continuar a se proliferar bom eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado deixem seus comentários não deixem de conferir os outros vídeos da playlist e bora aprender juntos vamos lá vamos lá vamos lá